Encontrei nos meus guardados outro dia Uma fotografia, não sabia de quem era Uma dançarina com traje de renda e filha Uma mulher muito bonita de umas vinte primaveras Tinha no verso uma simples inscrição Filho do coração, a você com muito amor Chamei meu pai e minha mãe pra perguntar Já vi minha mãe chorar, lágrimas tristes de dor Meu pobre pai, me abraçou a soluzar Chorei muito ao escutar a história que me contou Querido filho, não fique apreensivo Somos seus pais adotivos, mas vivemos pra te amar A sua mãe toda boa te frequentava, ela dançava, ela cantava pra poder te sustentar Até que um dia te beber perdeu a voz e entregou você pra nós Pois não pude te criar, hoje sozinha, ela vive em um asilo Me perdoe, meu filho, forço agora te contar No outro dia, me levantem bem cedinho, fui para o lar dos velhinhos A minha mãe visitar E lá chegando, o meu mundo foi ao chão Mãezinha do coração, não pode me esperar O céu chorou, sobre mim caiu seu pranto Dali fui pro campo santo Na sua campa Ressa Obrigado Nós vamos trazer agora uma dupla Dois garotos magníficos, bacana Estão começando Estão começando já no meio das raízes São nossos amigos Dani e Diego Palmas pra ele Obrigado E tem arrumado Edouça Obrigado Obrigado.